Tem muita gente procurando vaga de trabalho e é claro que nós temos aqui a utilidade pública para você que está nos acompanhando. Vamos começar falando sobre o balanço do que foi a geração de vagas, o saldo no ano passado aqui em Franca. Saldo positivo, o Celso Kinder vai trazer detalhes a respeito do mês de dezembro, que fechou e os números foram divulgados recentemente. Celso Kinder, números importantes também que mostram a evolução do emprego aqui na cidade. Boa noite. É isso mesmo, Samuel Sintra. Boa noite a você e a toda a nossa audiência. Até o mês de dezembro de 2022, a geração de novas vagas em Franca durante um ano beirava os 10 mil postos abertos. O acumulado de janeiro a novembro apontava abertura de 9.738 vagas de emprego. Mas chegou o dezembro e com ele as tradicionais demissões de fim de ano da indústria calçadista. Bom, no último mês do ano passado, o setor industrial francano fechou 10,7% de seus postos de trabalho com carteira assinada. Exatamente 3.053 vagas. Fazendo com que, no geral, Franca visse acabar com 4.502 empregos formais. Assim, o saldo de 2002 inteiro ficou em 5.236 vagas de trabalho. Samuel Sintra. Pois é, o Kinder continua com a gente aqui. São 7 horas e 7 minutos para você que está nos acompanhando aqui no JRI 23. Porque nós temos aqui também em números, né? Para na arte do telão aqui do JRI 23. Pode encher a tela e a gente vai trazer para você. Bacana. Empregos, balanço do ano passado, 2022. Empregados com carteira 93.180. Uma alta de 5.91% comparado 2022 com 2021, né, Kinder? Exatamente, Samuel Sintra. Exatamente. Dando continuidade... As vagas, nós tivemos aí um total de 59.596 contratações. Correto. Nas demissões, 54.360. E no saldo de novas vagas, como nós antecipamos aqui na matéria no bloco anterior, 5.236. Pois é, e agora nós vamos seguindo também, porque tem os setores, né, que mais empregaram, geraram mais vagas de trabalho durante os últimos 12 meses. E isso também é importante, porque dá um norte para vários segmentos. Como, por exemplo, aí o setor de serviços, que foi o que mais empregou. 3.369 vagas. Exatamente. A indústria, 1.004 vagas. O comércio, que também é muito importante, 717 vagas. Exatamente. E para fechar, a construção civil com 282 vagas, Samuel Sintra. Pois é, esses são os números, né, referentes ao ano passado. Por que a gente está apresentando agora? Exatamente porque houve aí o fechamento dos números, né, contabilizando já o mês de dezembro.